Olá pessoal aqui é o professor Luiz com mais uma questão para a gente resolver hoje trazendo a questão de matemática em uma loja de eletrônicos um aparelho de som está com desconto de 20% sobre o preço original se o preço original era 500 reais qual é o novo preço né o preço atual então aqui o que você vai fazer é saber quanto vai ser o preço final após 20% de desconto então você vai pegar 20% e vai multiplicar pelos 500 reais e dividir por 100% 20% de 500 que é o que a gente fizer vai dar 10.000 dividido por 100 você cancela esses dois aqui vai sobrar o valor em reais vai dar 100 reais então 20% de 500 é 100 reais 100 reais é o desconto então o valor atual é o valor original do preço né menos o desconto então vai ser 500 reais menos 100 reais e vai dar 400 reais então o valor final aqui o valor atual é de 400 reais gabarito alternativa letra a questão aí bem fácil bem direta dessa banca aí que trouxe em 2024 essa questão aí a gente volta na próxima até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma